Eu sei, eu sei que você está aqui para assistir mais um vídeo maroto nesse canal e é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Encontrei um casal maravilhoso vendendo gelinho, sabe gelinho nesse calor? Maravilhoso. Fui lá, comprei todos, a reação da mulher do casal é o que você vai ver agora. Foi espetacular e muito emocionante. É isso que você vai ver agora, mas não sem esse de se inscrever. Aliás, para se inscrever no canal, eu vou naquele casal ali e vou fazer eles darem um beijo na boca. Quando eles derem um beijo na boca, você se inscreve no canal. Dá licença, tudo bem? Vocês são um casal? Vocês podem dar um beijo na boca? Por favor, eu preciso que vocês dêem um beijo na boca agora. Agora! Olha que beleza! Pronto, agora é só você se inscrever no canal, curtir todos os vídeos e ser feliz. Dá mais um beijinho então? Vocês são um casal, olha que maravilha. Então quem não se inscreveu na primeira, se inscreve agora. Então é agora. Bom vídeo para vocês, solta a vinheta Big Sonic. Obrigado, viu? Obrigado. Tudo de bom para vocês. Tchau. A água tem? Tem água? Muita água. Mas ela está molhada? Quase molhada. Meu Deus do céu, o que é isso? Quanta água? Quantas águas você tem aí? Acho que dois pacotes, 24 águas. Você também tem água aí, não? Não, ela é geladinha. Geladinha, posso dar uma olhadinha? Agora fiquei na dúvida, hein? Quantos geladinhos tem aqui? Olha, comprei 200 geladinhos. 200? 200 geladinhos aqui? 150, 200 geladinhos. Entendi. Quanto que é cada um? Cada um é 3 reais. 3 reais cada um. Que maravilhoso. Você que faz, não? Nós fazemos. Vocês são um casal? São um casal. Um casal casado? Casado, casado. Venderam bastante hoje ou não? Não, começamos agora. Vendemos uma cerveja. Ah, é? Não, quem sabe vocês vendem quantos por dia, assim, você vende? Então, um dia bom a gente vende essa caixa. Vende a caixa inteira? Geladinha. Um dia bom sabe, tipo domingo. Domingo. No sábado, parece que ninguém vem pra comer geladinho. Com certeza eu vou levar um desse aqui. Qual que é o seu nome? Laércio. Laércio? E o seu? Tá pesado aqui? Pega aí pra você ver. Deixa eu ver. É uma puxadinha pra você ver. É uma vida do marreteiro. Nossa, é pesado mesmo o negócio. Aí você fica carregando aqui, ó. Vamos deixar leve isso aí? Só se for agora. Vamos deixar leve, então. Fechou? Sério? Quanto que é, então? Quanto que é? Uma? Não, pra deixar leve. Pra deixar leve? Quanto que é pra deixar leve isso aqui? Só contando. Vamos contar, então. Vamos contar? Vamos contar. E eu vou sair distribuindo por aí. Sério? É uma boa ideia? Opa! É uma boa ideia. É uma boa ideia, não é? Tem 16, eu conto. Tem 16? E quanto que dá 16 águas? 16 águas, 3, 10, da... 56, 37. 48. 48. Fiz a conta, hein? Fiz a conta por você. Você é um homem rápido? 50. Tá tudo certo. Muito obrigado. Beleza. Essas águas são minhas. Vamos esvaziar isso aqui também? Você tá brincando. Vamos esvaziar? Aqui é só gelinho que tem? Só gelinho. Vamos esvaziar isso aqui? Putz. Sério? Vamos. É sério mesmo? Ah, vou esvaziar. Tô com vontade de comer gelinho. Vou comer gelinho. Vai comer tudo? Tudo. Sério? Vou comer tudo. Tá brincadeira. Tô não. E aí, Gê? Quantos tem aí? Você contou não? É, agora vai ter que contar. Agora conta. Conta lá. Oi. Um, dois, três. Pim. Quatro, cinco, seis. Pim. Ó, tá feliz, né? Tá um beijo nela então, cara. Deixou, deu 150 que você falou que tinha? É, 150 vezes três dá 450. 450 reais então. 450. É isso então. Deu sorte que é o que eu tenho aqui. Você gostaria de contar? Pode contar só pra conferir, né? 450. Pronto. Obrigado, cara. Parabéns aí. Deus abençoe, valeu mesmo por tudo. Que você... Nossa. Tá chorando? Valeu, cara. Eita, chorou mesmo. Tá chorando. Dá um dia pra vender isso aqui, hein? A gente batalha aí umas nove horas pra vender uma caixa dessa aqui. Oito, nove horas. Caramba. Dá mais um abraço aqui, eu chorou. Eita. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Deus abençoe os seus familiares, todo mundo. A gente pensa assim, os caras, a gente corre de guarda, a gente deixa os filhos lá, a gente... Não é fácil. Hoje foi um dia bom, né? Foi um dia excelente. Eu tinha acabado de chegar, nunca aconteceu isso. Ah, brigadão. Não, eu que agradeço a simpatia. Tá chorando de felicidade, né? Ah, então aí sim. E pra distribuir? Eu vou distribuindo por aí. Você não falou ruim? Nunca aconteceu isso na minha vida. Ó, ganha um gelinho, vai. Ganha gelinho. Família ganha gelinho, já vai contando, ó. Um, dois, ganha. Já ganhou cinco gelinhos aqui. Gelinho pra galera, gelinho pra galera. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Vai, vai, pega, 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 pega. Ô, gelinho, ó. Gelinho de dança. Pega, pega, pega. Vou levar lá pra galera. Eu vou levar lá, vou levar lá. Vai, vai. Gelinho pra galera. Ó, geladinho aqui na cabeça. Ó, opa, a careca no pescoço. Legal a sua ação, viu? Muitas pessoas aqui tão parando e tão falando sobre isso. Eu não sei teu nome, mas eu te acompanho pelas coisas que você tá fazendo. Meu nome não importa. Não. O que é a sua ação? O que importa é o que você faz. Eu te conheço exatamente por causa disso. Parabéns, você tá de parabéns. Obrigado mesmo. Do fundo do meu coração. Você me alegrou. Ah, que bom. Motivou. É mesmo? Motivou. Pô, então eu também, né? Porque você, eu acho que é isso, é. É uma troca, né? Ganha gelinho aqui, ó. Gelinho. É de graça? Gelinho de graça, gelinho de graça, gelinho de graça. Você quer tirar a foto? Tira lá, tira a foto com ele ali. Ah, é comigo? Com você, eu conheço os caras do YouTube. Posso fazer uma coisa, cara? Passar um gelinho na sua cabeça? Vai. Ó que geladinho, ó. Ah, poxa. Valeu, obrigado. Presente pra você, presente pra você que tirou a foto. De nada. Ó, gelinho aqui, ó. Gelinho de graça aqui, ó. Quem quer gelinho? Quem quer gelinho? Ganha gelinho. Quer gelinho? Ganha gelinho. Um gelinho para o casal maroto. De graça, de graça. Só pegar, só pegar. Só pegar, só pegar. Tô pagando aqui. Pegou, pegou, pronto. Maravilha. É isso aí. Gelinho pro casal de graça. Você, eu tô dando, eu tô dando gelinho. Ganhou, ganhou. Ali vai ganhar também, ali vai ganhar. Aqui, ó. Gelinho de graça pra vocês. Gelinho de graça, gelinho de graça. Gelinho de graça aqui. Gelinho de graça aqui. Gelinho de graça, gelinho de graça. Não? De graça não? Pagando então. Então paga aí, paga aí que tem que pagar agora. Aí, ó. Ele aceitou, hein? Viu? Agora você quis, né? Maravilha. Eu posso pegar um gelinho? Ó, mas está na sua mão. Já. Olha o papelzinho. De nada. Ah, deu uma louca no patrão. Deu uma louca no patrão. Deu uma louca no patrão. De nada. A gente vai. Ó, pra você também, pra você também. De nada, meu amor. De nada. O gelinho para o casal maroto e para ele estar junto, não? Ganha. De graça. Ganha. Não? É de graça. É de presentaço. Tô falando, pessoa tão acostumada a pagar, quando ganha estranha. É verdade. É verdade. A gente paga nesse mundo? É. Então ganha mais um, só pelo pensamento bom. Ganha mais um. Valeu, obrigado. Você estranhou? Você estranhou? Não, de jeito nenhum. Então é isso, pronto. Obrigado, Deus abençoe. Valeu, acabou? Quatro aqui. Agora um pra você. Pronto, te dou um de presente. Sério. Eu até vou chupar um. Um pra você. Obrigada. Maravilha. Então beleza. Valeu, Deus abençoe de novo. Obrigado. Vou lembrar disso pra sempre. Eu também. Não vai ficar. Mas vai lembrar porque vai estar na internet, né? Vai bem. Você não sabia? Olha ele ali afirmando ali. Você não tinha visto? É o John Leitão. John Leitão. John Leitão. Obrigado, John. Eu que agradeço. Acabou então, é isso? Acabou. Então tô indo embora. Valeu, gente. Opa! Eu falei, eu falei que era um vídeo emocionante e foi realmente um vídeo emocionante. Qual que é a mensagem agora? Isso que é importante. Qual que é a mensagem que esse vídeo quer passar? Vamos ajudar as pessoas. Vamos todos nós, como humanidade, nos ajudarmos. Porque é assim que a gente vai funcionar. É assim que a gente vai prosperar. É assim que funciona uma galera que dá certo. Como o país. Como o Brasil. Se ajudando. Simples assim. Bom, é isso então. Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Tudo John Leitão. Tudo John Leitão. Que por acaso é meu nome. Olha que coincidência. Então é isso. Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. E seja muito feliz. E vamos ajudar uns aos outros. É isso. Tchau.